Muito bom dia! Tá começando mais uma rapidinha do Zona nesse sábado maravilhoso. E sim, vamos falar de JJ. Ontem, na sexta-feira, JJ deixou oficialmente o comando técnico do mais querido do Brasil. E já vários nomes surgem no radar do rubro negro pra ver quem será o sucessor de JJ no comando do Flamengo. E você aí de casa, deixe seu comentário, que a gente vai querer muito saber o que você pensa, na sua opinião, quem vai ser o próximo técnico do Flamengo. Tudo isso e mais um pouco agora, na Rapidinha, pra você, neste sabadão. Bem que vem, eu e o Bigode, tamo junto! Salve, meu parceiro Bigode! Muito bom dia! Tudo bem com você, cara? Mais ou menos, né, cara? Vamos levando aí. Muito bem! É nesse clima, né? Porque, afinal de contas, ontem o Flamengo perde JJ do comando técnico depois de muito boato, depois de muito disse-me-disse, de Benfica, vindo pra cima do JJ, da imprensa portuguesa, todo mundo achar que a imprensa portuguesa estava barrigando, né, postando notícias mentirosas, porque o JJ estava em silêncio, os diretores do Flamengo em silêncio, todo mundo aqui no Brasil em silêncio não sabia de nada, praticamente, né, alguns até paupitavam, até apostavam na saída do JJ, a gente querendo não crer nessa possibilidade. E ontem, na sexta-feira, ela veio a fundo, né? Ontem, no dia 17 de julho, foi sacramentada a saída do técnico Jorge Jesus do comando do Flamengo. JJ acertou seu retorno para o Benfica, assinando um contrato de três temporadas com a equipe portuguesa. Bigode, é isso aí, né, cara? Vida que segue, JJ sai, o Flamengo fica, e o nosso apoio incondicional permanece aí, agora é esperar pelo sucessor, mas, de qualquer forma, eu quero saber a sua opinião, assim como eu quero saber a opinião da galera que está assistindo a gente nesse exato momento também. Como repercutiu para você, Bigode, essa saída do JJ, essa saída em silêncio, essa saída do nada, repentina, de uma hora para a outra, mas, como eu disse, em silêncio. Como é que soou para você aí toda essa repercussão de ontem da saída do JJ, com uma nota oficial e uma postagem no Instagram? Decepção, decepção. Estou vendo aqui a nota. A nota fala, um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembrança de vitórias e títulos. Decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, sem ressentimento. Tem mágoa, tem ressentimento sim, JJ. Você não foi capaz de se pronunciar em nenhum momento, cara. Nenhum vídeo ou nenhuma entrevista explicando o porquê, né? De você... Uma coisa que a gente vivia, você renovou o seu contrato, é uma coisa que a gente vivia de forma tão intensa. 42 milhões de torcedores que, em todas as circunstâncias, esteve do teu lado. Com todas as porradas que tu tomou, a gente estava do seu lado. E eu acho que a gente merecia um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Não só uma nota aí de umas 15 linhas no Instagram. Eu acho que a gente merecia um vídeo, né? Mas eu acho que a gente mereceria uma explicação. O porquê disso. O porquê de muitas coisas que você disse durante esses 13 meses no Flamengo, como, por exemplo, não faço contrato de mais de um ano, fechou por três com o Benfica. Só cinco times do mundo me tirariam do Flamengo. Ei, será que o Benfica estava entre eles, JJ? A verdade é que eu sou muito grato ao JJ. Se vocês quiserem realmente ver o que eu penso com todos os detalhes que tem lá, na live de ontem. Sou muito grato por tudo que ele fez. Chegou a hora do Flamengo. Chegou nas mãos do JJ. Eu vi o título de Libertadores. É muito importante para mim. Eu vi uma final de Mundial. A gente mediu forças contra o melhor time da Europa. Isso tudo o JJ me deu. O JJ era um craque desse time. Mas isso não vai apagar esse finalzinho, né? Essa merda que ele fez no final. Para mim, faltou sim com a palavra. Eu sou de uma época que a palavra vale tudo, né? E acho sim que o JJ viu o Flamengo como uma oportunidade de ganhar títulos inimagináveis sendo treinador de Portugal. Ele agarrou, conseguiu e meio que a cabeça se voltou para uma volta para a Europa. Só que isso nunca foi claro. A renovação de contrato, há três semanas atrás, houve uma renovação de contrato. Ah, o problema é a pandemia. Não, ele renovou no pico de pandemia. Foi no pico de pandemia. Então, eu não consigo entender. Mostra para mim que ele quis deixar o Flamengo na gaveta. Se ele vai lá, ouve do Benfica qualquer coisa que ele não quis, opa, volta para o Flamengo como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Frases mentirosas. Eu acho que isso também aprende o Flamengo a se impor. O Flamengo tolerou desde o começo o contrato até o meio do ano. Isso não existe dentro do futebol brasileiro. É o cara que tem que se adaptar a gente, não é a gente que se adaptar ao profissional. O Flamengo tem que ser mais rigoroso nisso. Quis levar o Tanuri. Não só. Tem outros profissionais envolvidos. Quer levar. Ou seja, o cara cria uma estrutura. Deixa o clube estruturado. E no meio da nossa temporada, o cara quer levar profissionais importantes. Parabéns ao Tanuri, que não optou pelo silêncio. O silêncio que mostra, muitas vezes, a indiferença. O Tanuri não optou por isso. O Tanuri foi lá e já... Não deixou nem só três, quatro, cinco dias. Foi lá e falou assim, eu estou com vocês. Parabéns, Tanuri. Parabéns, Tanuri. Não por você ter ficado, não. Você poderia até aceitar a proposta do J. Porque você não é contrato. Possivelmente ele é carteira assinada. CLT. Você podia ir. Você podia ir tranquilo. Mas você teve mobilidade de pelo menos avisar a gente. Mobilidade. Eu vou ficar. Então, assim, parabéns, cara. Parabéns a você. E mais uma decepção com o JJ, que não só permitiu ser aliciado, como também aliciou profissionais de uma estrutura de um clube que você gosta, você quer levar para Portugal e deixar a gente, ó... Foda-se. Outra coisa que eu também queria falar. JJ é ídolo. É ídolo. Mas, para mim, vai ter sempre um asteriscozinho para mostrar o que ele fez no final da sua passagem. Para mim, eu sei que eu posso estar rancoroso. Pode ser que amanhã eu fale, não, o JJ é maravilhoso. Daqui a uma semana, eu estava pegando pesar. Mas, hoje, eu penso isso, tá? É um ídolo com um asterisco do lado. Eu não vou ser hipócrita. Não vou causar falácias. Eu esqueci. Eu vou fugir um pouco a palavra. Mas, eu não vou ser hipócrita de dizer que, JJ, seja feliz profissionalmente. Eu quero é que o Benfica se lasque. Eu quero é que o Benfica tome na porra da tarraqueta, meu irmão. Eu não estou nem aí. Eu quero que ele olhe para trás e chore de arrependimento de tudo que ele deixou aqui. 42 milhões de torcedores apaixonados. Uma hegemonia batendo na porta da América do Sul. América do Sul. Do continente. Estrutura. Jogadores. Tudo. Tudo. Ele deixou para trás para viver uma mesmice. Uma mesmice em Portugal. Disputando um campeonato de dois clubes. Eu acho que ele fez merda. Caindo a sua teoria do JJ Cracudo, né? É, o JJ Cracudo. Eu até não consegui nem criar uma nova analogia para consertar essa merda. Sei lá, o Benfica é clínica de reabilitação. Eu não sei. E outra. O próximo técnico, tá? Pode entrar nisso. O próximo técnico vai ter que conviver com as nossas exigências. São altas pra caramba em termos de performance. A gente quer ver um time que vá pra frente, que não desiste, que troque posição, que faça gols. Tá fazendo um, que é dois, que é três, quatro, cinco, seis. A gente quer ver isso. E isso a gente quer por mérito de Jorge Jesus. Mas, por outro lado, o novo treinador não vai ter o calor da torcida. Possivelmente, não. Não vai ter aquele acolhimento. Não vai ter aquela... Petinho atrás. Não vai ter nada disso. Porque a gente é uma torcida que acabou de ser apunhalada nas costas. E isso também é mérito de quem? De Jorge Jesus, tá bom? Então, vida que segue. Como é que é? Como diria naquele... Como diria meu padrinho Bel, do chiclete com banana, agora já saiu, é... Já deu, se foi. Adeus. Eu não me lembro agora, já terei mais uma frase para fechar com o chão. Valeu. Eu também não sei. Eu não sou muito do Axé. Valeu demais. É isso aí. Ficou. Muito bem, Rodrigo. Eu não sou da turma do Axé também, não. Vou ficar te devendo nessa. Mas, para a gente encerrar essa rapidinha de hoje, você tem três nomes na sua cabeça que seria próximo ao ideal para substituir o JJ no comando do Flamengo? Só penso no nome, né? O nome está especulado, inclusive, pelo Paparazzo, o nosso parceiro aqui, Paparazzo, que disse que Leonardo Jardim, Miguel Ángel e Rui Vitória estão cogitados. O Leonardo Jardim é simplesmente o treinador. O melhor trabalho dele foi no Mônaco, onde ele quebrou a hegemonia do PSG no campeonato francês. chegando à semifinal da Liga dos Campeões com um time que revelou Mbappé, Goldombiá, Lemar, Bernardo Silva, Tio Falcão como goleador, Gêmeson, Fabinho. Tinha toda essa galera e é um clube que encantou, né? Como em outros tempos o Ajax, um pouco depois veio o Ajax, o Mônaco encantou. É um time que chega próximo do que o JJ faria aqui. É o meu favorito. Os outros nomes é o Miguel e o Ramírez chegou à semifinal de uma Libertadores e ganhou uma Copa Sul-Americana por uma equipe muito jovem, uma equipe sem muita, uma torcida pequena que é o Independiente Del Valle. Aí o terceiro é o Rui Vitória e simplesmente o rival de JJ, né? Foi o rival de JJ. Quando eu falo rival, eu não falo simplesmente porque os clubes se chocaram. Eles não se dão. São inimigos profissionais, né? O Rui Vitória é o sucessor do JJ quando o JJ deixou o Benfica e foi para o esporte. O JJ em seis anos conquistou três campeonatos portugueses. O Rui Vitória conquistou três em quatro anos de Benfica. Então é... Tem que ver como é que é. Então é isso. Basicamente, mas o meu favorito é o Leonardo Jardim e é o que possivelmente o Marcos Braz vai atrás primeiro. Vamos aguardar, né? Como diria Gilson Batista. E você de casa, você tem o nome preferido para assumir o lugar do JJ que agora está vago? Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Valeu, Rodrigão. Valeu, galera, por acompanharem mais uma rapidinha do Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho de notificações e compartilhe com os amigos para o Zona continuar cada vez mais descendo ao lado de vocês e firmes e fortes para mais trabalhos, mais vídeos diariamente. Afinal de contas, você já está cansado de saber que todo dia às oito horas da manhã e às vinte e uma horas a gente aparece aqui para falar do mais querido do Brasil. Tamo junto, Rodrigão, tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Tchau.